Fala aí galera, beleza? Bom, vou atacar aqui essa base número 5, que é um Guerra Fria 239 Com uma coalizão de defesa, são os Mauris Aumentam aí a saúde e a defesa, a saúde e danos dos defensores Bom, vou atacar usando minha formação de tanque MK Sem tropa extra Vamos ver se vai dar certo, acredito que sim Minha conta atômica, vou atacar com o atômico Vamos lá, vamos analisar a base aqui Ele tem aqui um pentágono com um general 35 Um forte com generais 46, 42 Então os generais estão de médio para forte Ele tem um centro da cidade aqui Escondido com bastante muro para chegar lá, está vendo? Casamata maximizada, nível 5 Agora, depósito de tanque Fraco, fraco, fraco Um depósito de tanque maximizado só De resto, a defesa dele não está lá grande coisa Torre mais ou menos Defesa aérea ok Uma, duas, três defesas aéreas Só tem três defesas aéreas para ter quatro Deve ter uma que ele ainda não construiu Enfim, qual vai ser a estratégia? Como ele só tem uma coalizão de defesa Não vou me preocupar com os defensores da floresta Vamos ver os mauri mesmo, que tem pouca vida Eu vou entrar por aqui Vou entrar por aqui Assim que essas construções forem destruídas Eu vou fazer uma reunião aqui Do lado, ao lado do portão Chegando ao lado do portão Já vou fazer uma reunião de ataque Com a tática aqui nesse ponto Minhas top vão entrar bem forte por aqui Vou fazer suporte aéreo Para ajudar a matar os defensores do centro da cidade Minhas top vão destruir o centro Aí aqui já destrói o... Vão enfrentar os generais Chegando por aqui Eu já uso o Blitzkrieg Para congelar a saída dos tanques MK5 E o resto vai ser ficar Gerenciando aí o... Minhas reuniões de ataque E reunião comum Para quê? Para destruir a base o quanto antes Porque o problema que eu vou ter aqui Sem tropa extra com o tanque MK MK5, né, na verdade Vai ser o tempo que eu vou levar Para derrubar a base Então tem que saber Se vai dar tempo ou não Então vamos lá Não tem muita estratégia aqui para desenhar É só ver como que vai ser a movimentação dos tanques no mapa E de acordo com a movimentação E mudando aqui as táticas Seis reuniões de ataque Uma cura Esse gengiscan Não vou usar Tá guardado ali Seis tanques MKs Um MK7 Portal da Aliança Três mercenários Três generais Isso aí, ó Sem tropa extra Tem as tropas de coalizão de ataque Atacar Não tem construção No mapa assim no cantinho Só tem aquelas casinhas ali, né Eu sempre coloco O meu general mais forte Junto com A cambada ali Suporte aéreo Ok, agora vamos pegar aqui os generais Os generais já foram Vamos lá na Casa Mato Olha os defensores da floresta chegando aqui O que tem bastante por aqui É muro Isso aí tá atrasando um pouquinho O meu ataque Usar a cura Vou esquecer até de usar a fúria Deve ter usado a fúria ali Pra derrubar os generais Tá valendo Acho que vai dar tempo de boa de ir Derrubar a base Tá valendo Só falta aquilo ali, destruição completa. Vamos encerrar a batalha. É isso aí. A vitória. Então, o que eu posso dizer sobre essa luta? A melhor tropa extra do jogo no momento são as táticas reunião de ataque. Estão muito boas. Perdi um caça e um tanque MK. É isso aí, galera. Curtiu? Deixe aquele joinha. Aquele abraço. Até a próxima.